Vamos lá, então? Vamos começar essa coluna social. E a gente já começa com o Pedro Tomé, que comemora no dia 25 mais um aniversário ele, que recentemente acabou de ser papai aí. Junto com a Letícia, o pequeno Luca aí, que veio ao mundo. Ele comemora aí mais um aniversário essa semana. E eu já vou adiantar uma coisa, hein. Na sexta-feira, no dia do aniversário, ele vai lançar uma música nova. Olha! Então aí, ó, os fãs de Pedro Tomé já fiquem ligadinhos que na sexta-feira tem aniversário e tem música nova do nosso querido Pedro Tomé. Show de bola! Continuando aqui, o registro lindo da Paula Jorge com seu amado José Rodrigo, na Serra Gaúcha, no último final de semana. Curtindo o friozinho, curtindo as temperaturas e aproveitando, assim, esse momento especial a dois. Nossa, se aqui tava friozinho, você imagina lá, hein? Imagina lá, né? Ela já demonstra ali. Aham! Lá é abaixo de... Uma jaqueta. Lá é negativo. Lá é negativo. Lá é negativo. Aí, Totó, lembrou você, né? Ah! Quem também tava aproveitando o frio em Campos do Jordão foi a Paula. Olha só! Souza da Terra Imóveis. Nesse clique lindo aí, ó, de ensolarado, bonito, um look lindo, maravilhoso, esbanjando beleza, estilo... Paisagem! Show de bola! Chegou tudo. É. Ó, festejando também aniversário no próximo dia 21, hoje, inclusive, o empresário Nélio Catanha, lá da Árabes Ferraria, ali do seu chefe, ele que já foi parceiro aqui nosso do Grupo RCN. Tá festejando aí mais aniversário ao lado da esposa Tainara, ao lado do pequeno Miguel. Só coisas boas aí pro Nélio. Nós desejamos um feliz aniversário, já que é hoje, aproveitando... É hoje! Segundona de aniversário. Parabéns! Começando bem a semana. Ó, quem também fez seja aniversário na próxima sexta-feira é o jovem Lucas Bazan, Jorge Salomão. Desejamos também felicidades aí pra ele, que o caminho seja ainda cheio de vida, conquistas e muitas coisas boas aí pra ele. Show de bola! Seguindo também, a próxima semana também é de festa, no dia 23, pro Guilherme Arantes, que comemora mais aniversário e recebe aí da família, dos amigos, os votos de felicidade por essa data. Festejando também, no próximo dia 25, a nossa querida Gabriela Tursi também comemora uma nova idade ao lado de pessoas queridas e especiais. A gente deseja só coisas boas. E ontem... Ontem não, sábado. Sábado foi dia da nossa querida Franciele Garcia Vargas comemorar um super aniversário, brindar com muita gratidão, muita saúde e alegria essa novidade que chegou aí pra ela. Quem também comemorou no domingo foi a jovem Carolina Porto. Ela comemorou mais um aniversário e a gente deseja felicidades aí pra ela. Quem comemora hoje é o nosso amigo Tonhão, comemora mais um aniversário e desejamos aí felicidades pra ele, tudo de bom no seu caminho nessa jornada aí. Parabéns, Tonhão. É verdade, Tonhão que fez parte aqui do grupo RCN. Nossa, um grande amigo aqui do RCN. Show de bola, né? Show de legal. Muito legal. Muito bacana. Mais alguma coisa, Leandro? Amo vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Lembrando só que essa coluna social, ela também está disponível de forma digital no portal JP News. Isso. Ela está no portal JP News. Também está no nosso Instagram da Sol7. Então, se você não viu, perdeu, corre lá pra ver os destaques dessa última coluna. E na semana que vem a gente tem mais. A gente está preparando já uma coluna especial também. Tchau, tchau.